Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no rancho, como vocês podem estar vendo, né? Vem aqui, Alex. Vem aqui. Olha que você sentado ali, gente, porque já faz tempinho, já que a gente veio, né? Até já deu a varrida lá embaixo, gente, eu não mostrei pra vocês, né? Porque, né? Eu sempre tenho mostrado varrendo lá e tal, então já dei a varrida lá embaixo. E primeiramente quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho pra se perder toda a notificação do canal e deixa o like. Isso daí. Daí o Alex já deu o recadinho dele, né? Como sempre, né, Alex? Sim. E meu esposo tá carpindo lá, sabe? E a gente vai tomar um café agora, a gente deu uma paradinha, ó. A gente vai tomar um café agora, eu vou mostrar pra você que a gente trouxe. Eu trouxe pro Lucas, depois eu vou mostrar o Lucas, né? Esse biscoito aqui, ó. Ó, o Lucas gosta bastante, é cheio de morango. Eu trouxe o mortadela, né? Qual é que eles gostam, né, Alex? O mortadela, ó. Deu esse valor aqui, ó, R$2,50. E trouxe um eifer da Panko, né? Que o Lucas ama esse daqui, ó. De morango também. Tudo que é de morango, o Lucas ama. Daí eu trouxe leite, né? Pras crianças. E pão, né? Que eu vou tomar café também agora. A gente deu uma paradinha, né? Pra tomar café. Vem aqui, Lucas. Vem falar oi. Fala oi, Lucas, lá, ó. Fala oi. Oi. Fala oi alto. Oi. Oi. Vai coração, vai coração. Vai coraçãozinho. Vai coraçãozinho assim, ó. Vai coraçãozinho. Oi. Eu, 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 eu. O que é isso, quer, mamãe? O Alec, só relaxando aí, Alec? Só relaxando aí na rede? Vamos lá plantar, Luca? As ramas de mandioca estão aqui, agora a gente vai plantar essas ramas de mandioca. A gente vai plantar as ramas de mandioca. A terra está úmida, mamãe? Certo. 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 A terra está seca, né? Está duro a terra. Certo. 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 É isso aí, gente. A gente está aqui, né? Meu esposo está abrindo lá a terra para plantar a mandioca, né? Não sei se a gente vai arrancar os pezinhos, né? Os últimos pés que estão lá. E é isso, gente. O Alec quer gravar, né? O Alec quer, o Alec quer, o Alec quer, mas é isso. A gente vai plantar, né? Vou dar também uma arrumadinha na casinha hoje, gente. Vocês vão acompanhar comigo, né? Vou dar uma varridinha no chão porque tem muita poeira também, né? Na limpadinha ali no... É... Papinha? Não, no armarinho ali. No armarinho. Vibendo. E a gente vai fazer isso e vai mostrar tudo para vocês. Bom, então eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Vai dar o pão aqui em cima do banco, aqui, ó. Aqui está o wafer que o Lucas estava comendo, né? Eu até vou experimentar um deles aqui. Morango. Quer, Alec? Não. Muito bom. O que tem mais mortadela aqui? Bem pouquinho mesmo. Uma sacolinha. Eu vou pôr o pão dentro da sacola? Se eu quiser tomar no café, né, gente? Então, depois, se eu não quiser mais, ele vai pegar aqui. Então, o sol, hein? Também? É, está calor. Não tem que balançar no sacola? É... Aqui eu vou jogar no lixo, né? Tem as pulminhas que estão aqui. Deixa eu guardar aqui atrás. Canequinha aqui, ó. Aqui, Alec? Tem água que eu vou levar lá pra dentro, gente, que eu trouxe uns litros aqui, ó. Porque depois eu vou usar aqui no chão. Esses aqui são aqueles bambus, né? Que a gente trouxe alguns. Que tava no outro vídeo, né? A gente gravou e mostrou pra vocês fazendo os candeiros de bambu, né? Agora aqui eu vou pegar pinho-sol. Porque eu amo usar pinho-sol aqui. Além do cheirinho, né? Limpar bem as coisas. Eu vou passar aqui na pia e vou dar uma lavadinha aqui, tá bom? Acompanha aí. Então, gente, eu tô aqui dentro da casinha, né? De madeira. Ó, eu desmontei uma caminha aqui, ó. Que eu tinha trazido aqui, ó. Pra caso um dia, né, nós trouxesse um colchãozinho aqui. O Lucas quisesse dormir, né? Descansar. Mas eu acabei de desmontar ela, que tava tomando espaço aqui dentro. Tava tomando espaço aqui dentro. Agora eu vou começar a arrumar a casinha aqui, né? Eu vou... Lé... Limpar aqui, ó. O armário, eu vou ajeitar aqui, ó. Que tem coisa aqui, ó. Ali é um suco que tá ali, né? Então é isso, gente, ó. Antes de arrumar lá, né? Meu esposo chamou aqui. A gente tá indo aqui, ó. Quer, mano? Arrancaram a mandioca? Arrancaram a mandioca? Meu Deus! Oi, gente. Eles arrancaram? Hã? Desrancaram a mandioca, daí depois voltaram ao pé de novo. Olha só, meu Deus do céu! Tava tudo solto. Tava tudo de pé sem nada de mandioca, meu Deus. Tava tudo solto, nono. Olha só, gente. Tava tudo solto, nono, nono. Na terra eu peguei e já saiu. Na hora saiu. Olha só. E esse daqui, só que você arrancou que tava, né? Com a mandioca. É, que eles largaram, hein? Meu Deus do céu. Olha, então, o que fizeram, gente. Aí tá bom. Comer, tá bom. Tá bom, né? Tá bom, mas é errado, né, amor? É. Não é errado? É errado, né? Quando não é da gente, né? Gente, é da rua. Meu Deus, agora... Olha, dá um, eu tenho que ir pra frente, gente, ó. No tabrado quebrou o martelo, né? Que vocês viram, agora quebrou o encadão, gente do céu. Olha só. Ah, meu Deus do céu. É isso, né, gente? É isso. Acontece, né? Comeram, tá bom. Agora, é. Agora, no caso da mandioca, que arrancaram, gente. Além deles tirarem a mandioca, né? Que não era deles, né? Eles voltaram o pé pra pensar que tava ali a mandioca. Mas, gente, você ia deixar assim, ó, lá por algum tempo? Eu peguei o pé assim, nem força, fiz. Só tava solto. Você pensou, nossa, tá molinho. Fazer o quê, né, gente? Mas... É assim mesmo. É assim mesmo. As pessoas mexem, né, gente? Aqui é beirada de rio, né? Vem bastante gente, né? Pescar e a gente não sabe, né? Por isso que a gente já não deixa nada aqui, ó. Assim... De valor, né, gente? Porque a gente só deixa as coisinhas assim, mas... Se chegar alguém, né? Pegar as coisas, não tem problema, não. Mas... É difícil, gente. Só que a gente deixa a ferramenta aqui dentro, ó. Aqui dá... Dá medo, né, gente? Já mexeram lá, né? Então, quer dizer, né? Que pode um dia acontecer de entrarem aqui e pegarem essas coisas também, ó. Ali tem uma foice. Aqui tem um rastelinho, ó. Só que as coisas daqui, gente, nós deixam aqui, mas... Né? Nada de muito valor, assim. Porque é difícil, né, gente? Vocês viram, né? Eles pegaram a mandioca, né? Tiraram e colocaram o pé de volta em pé. Pra pensar, né? Que tava ali a mandioca. É errado, né, gente? Mexendo as coisas do outro, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? É... A gente não tem nada a falar, né? Agora ele vai começar a cobrir ali, que ele já colocou as ramas de mandioca, sabe? Na terra. E ele vai cobrir... É mais que a tomada plantar é cruzada, né? Né? Ó... Deixa eu mostrar outra. Pode cobrir isso daí. Ó, ele tá plantando assim, ó. Por que que tem que plantar assim, amor? Não sei. Eu sou o costume de plantar a cruzada, né? A rama. Ah, sim. Pode jogar aqui, ó. Tem gente que planta de pé, assim, né? Com a brotinha dele pra cima, assim. Ah, sim, sim. Daí esse daí é tipo um X, né? Um X, ó. Sempre a planta planta pra tá assim, cruzada. É. As raminhas cruzadas, ó. Aqui também tá. Ali também tá do mesmo jeito. Ó. Agora, depois de plantado, em seis meses, né, bem? Se não tirarem antes... Ah, meu Deus do céu. Se nós não comer, outro come. Se nós não comer, outro come, né, gente? Vocês viram o que aconteceu aqui hoje, né? Olha lá, é só... É, gente. Dá um barulho aqui de música que Deus me livre. Eles só festam a bebida. É. E plantar eles não plantam. Daí eles vêm... Aqui é mais fácil, daí, não só vêm. É. Verdade. A gente fica um pouco indignado, né, mano? Porque, né? Não é deles, né? Pronta pra outra. A gente mexe com as coisas. Não é deles. É, a gente tem que dar coragem de chegar, assim, num lugar onde tá fechado. Que tem portão e tudo que tá fechadinho. Entrar e ainda tirar a coisa que tá plantada, que os outros plantou, né? Fecha, então é. É. Pedindo é mais bonito. No água, porque agora, no calor, a garganta fica secando. É, tem que hidratar, né, Alex? Acho que eu vou ter que colocar mais água aqui. Tem mais areia aqui. Ó, eu faço assim, ó. Eu abro um pouquinho aqui, ó. Não precisa tirar a tampa, ó. Espalha assim. Seca rápido. Daí, é, seca rápido. Daí a poeira não levanta, sabe? Quando a gente varre, a poeira não levanta. E é bom, assim, né? Senão vai mal pras crianças, sabe? Gente, eu tenho muita alergia a poeira. É, Alex tem alergia de poeira, sabe? Então, agora eu vou... Daí, gente, antes de varrer, colocar um pouquinho de pinho-sol também, sabe? Que eu amo pinho-sol. Amo, amo. Pronto. Agora sim eu vou varrer. Ó, o cheirinho, Alex, que delícia. Eu vou varrer. Amo pinho-sol. Eu vou varrer. Agora eu vou varrer aqui, ó. Pode ver que... É lógico, né? Levanta ainda um pouquinho de poeira, mas é bem pouquinho. Pra mim não. Mas se não pôr a água antes de varrer, daí sim levanta a poeira, gente. Bem, levanta, ó. Tem bastante areia aqui no cantinho. Limpinho nesse canchinho. Tem bastante areia. É, né, Alex? Ó, levanta um pouquinho de poeira, como vocês podem ver, mas é bem pouquinho. Se eu não colocasse a água, eu ia subir o monte. Ó. Eu vou até ligar aqui a lanterna do celular, que não tá muito ajudando pra... Pra vocês verem. Clarear, senão vocês não vão conseguir ver nada aqui. Não, mamão, não pega? O quê? Não precisa, não, amor. Eu preciso só que você pegue um rapazinha pra mim. Meu rapaz já usou enxadão, que eu pego... Não, pra enxada. Enxada, Alex. Pai. Você não enxada? Eu vou pegar a areia que tá aqui no chão. Olha, gente, tá ficando bem limpinho, ó. Bem limpinho mesmo. Deixa eu botar a narizinha aqui também, que por baixo. Que junta muita areia, sabe? Aí isso daqui, se a gente varrer, sem colocar essa água que eu coloquei, daí é um feirão mesmo. O Lucas tá ali, né, Lucas? Peraí. Peraí. Desce assim, ó. Vai, pouquinho, daí. Segura aqui, mamãe. É, eu tenho que fazer uma florzinha, né? Fazer mais fácil. Ah, mas fazer, tá bom? Leva lá. Leva lá fora. Leva lá pro buraco. Não, precisa. Aqui? É só areia. Pode jogar aí, certo aí. Tá bom. Tem mais aqui, ó. Peraí aqui. Vai, você bora aqui? Peraí, peraí, peraí. Pronto. Bebe. Agora eu vou botar bem no cantinho a caminha. Vou colocar aqui. Caminha do Lucas. Né, Lucas? Essa caminha aqui, Lucas? Ó. Ó, sua caminha. Você vai levar? Não, deixa aqui no cantinho aqui. Eu tava atrapalhando a montada. Daí eu desmontei. Tava tomando espaço, né? Porque aqui é pequeno, gente. Até agora a gente não aumentou ainda, né? Mas a gente pretende aumentar. Daí sim, né? Vai conseguir, né? Deixar a caminha montada, tudo. Sem precisar desmontar, sabe? Ó, gente. E já vai deixar o seu like, se inscreva, ativa, se inscreva, 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 se inscreva no canal. Pra quem caiu, já vai deixar o meu vídeo. Vai guardar um pedaço da... Ai, meu Deus do céu, meu amor. Vamos ver essas coisas. Uma cadeirinha. O que é que é isso? Esse aqui é diesel. Nós trouxemos pra fazer as luzes, lembra? Ah, gente. A Lá conferiu o vídeo. Que a gente fez a Lamparina. É, quem não assistiu, né, Lec? Dá pra casa aí, Lec? A Lá mostra como fez a Lamparina, né? Aham. E quem ainda não viu, qual a Lá fez. Então, gente, no armarinho aqui, né, no meu geralzinho aqui de madeira, não tinha quase nada pra fazer, né, que aqui não tem muitas coisas. E também não tava empoeirado, né, aqui não tava empoeirado. Aqui nas caixas também, nos nichos, né, onde a gente guarda aqui as coisinhas também. Não tem nada pra arrumar, né, só o chão mesmo tava pra varrer, né, que tem bastante areia, como vocês viram, e o colchão que a gente limpou. Vou colocar o colchão aqui dentro agora pra ver se o Lucas vai gostar de deitar no colchão. Gente, eu tô enchendo o colchão aqui, ó. Pra as crianças deitar aqui no colchão. Tá bem cheio já. Cuidado, Lec. Ó. Pronto, acho que já tá bom. Agora eu vou fechar aqui, ó. Com essa tampinha. Delícia. E essa outra que vai por cima da outra tampinha que eu mostrei pra vocês. Vou fechar aqui, ó. Dá uma limpadinha no pé, Alex. Ó. O colchãozinho é assim, ó. Caiu alguma poeirinha ali em cima. Só que eu já vou pegar o Lucas... Não, o Lucas não pegou, não. Eu vou dar uma batidinha aqui, eu vou passar essa poeirinha aqui, ó. É bem confortável, gente. Eu experimentei, né? Eu deitei. Muito bom. É, só que é bom trazer o lençol, né, Alex? Dá um soco. Mas só pra descansar um pouco, né, Alex? Pode deitar. Pode deitar. Ai, que delícia. Aê, Alex. Tá gostoso agora, Alex? Agora eu tô gostando. Vem deitar, meu amor. Venha. Lucas! Vem deitar aqui no colchão, vem. Vou chamar ele. Ele não vai gostar, acho que, porque não tem lençol, Alex. Ele vai, vem, Lucas. Aqui. Pra providenciar, gente, um lençol usado, sabe? Um lençol velhinho de casa lá. Pra trazer aqui, ó. Pra gente colocar no colchãozinho aqui, ó. Ele não quer agora, Alex. Então, Alex vai descansar aqui um pouquinho, né? Né, Alex? Uhum. Só que... Fica bem apertado, né? Pra gente passar. A mamãe gostou. Olha, então ficou assim, ó. Lá tá o paninho que eu tava limpando as coisas, ó. Desmontei a caminha, como vocês viram. Lá os negócios de... De grelha de churrasqueira. Aqui no armarinho, no geralzinho, né? Tem que perder essa mania de armarinho. É, eu prefiro o geralzinho mesmo. Eu prefiro o geralzinho mesmo. Trazer as coisas antigas pra frente. Né? Que caiu muito no esquecimento das pessoas. Tem muita gente que nem sabe que... Que as pessoas falavam geralzinho, né? Pra essas coisinhas aqui de madeira aqui. Quando eu era criança, minha avó falava geral. Geral. É um negócio de guardar as coisinhas. Ó. Então, o Alex tá aqui, né, Alex? Ah, você não dormiu, né, ainda, né, Alex? Não, eu tô tentando. É, tá tentando. Então, gente, aqui tá tudo arrumadinho, ó. Bem varridinho, passei água, pinho sol. O Lucas não quer dormir. Né, Lucas? Você não quer dormir ali no colchão? Vem aqui. Não quer descansar um pouquinho, meu amor? Vem aqui. Não quer? Aí, eu tô mesmo. Fala. Fala, então. Você não quer, né, Lucas? É meu esposo, ó. Com a força e a coragem de carpir ainda. Que água, amor? Agora só falta aqui, gente, dar uma organizada aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho de água pra ele. Que tá carpindo lá, né, gente? Então, né, dá sede. Hidratar pra ficar, né? Forte pra carpir, gente. Porque... Tem que hidratar o corpo, né? Tá, mano. Tá, mano. Vamos, que é como o Lucas. Olha aqui, mamãe. Joga beijo, assim, ó. Joga beijo. Alex, gostou do colchãozinho? Ah, eu tô quase dormindo. Quase dormindo, Alex? É. Gostoso mesmo. Oi, gente. Então, gente, eu vou limpar aqui, ó. A pia tá limpinha ali, ó. Colchão, varridinho, limpa também. O Lucas tá lá no carro. O Alex tá lá no colchão ainda. Deixa eu ver. Olha, gente. Ele gostou mesmo, ó. Mas também, né, tranquilidade. Olha só, gente. Daí, deu uma varridinha ali também, ó. Olha só. Tudo limpinho. O chão bem limpinho, ó. E é isso aí. Alex, vamos lá pegar a mandioca pra colocar na sacolinha? Hum. Que jeito, Alex. Vamos. Ai, tá bom. Tá bom, Soninha, hein? Uhum. Vem, levanta. Vamos lá pegar a mandioca, então? Hum. Embaçou aqui? Aqui, ó. Vamos agora pegar a mandioca aqui, né? Vamos lá fazer um ensopado. Aí lá, Alex. Pezinho do Alex. Tá tudo sujo, né, Alex? Aí, Alex. Não bata ela aqui a... Quebra? Não é, minha mãe falava que se bater a mandioca, ela fica roxa. Por dentro, ela perde, sabe? Ela não cozinha bem. É, falou que isso aprendeu com o pai dela, né? E ela falou pra mim e eu guardei isso, né? Que não pode bater. Isso, pode? Coloca aí dentro. Um pedacinho aqui, ó. Dá aí pra mim. Vamos levar lá? Vai dormir mais. Vai dormir mais ainda? Não tô, não. Nossa. É melhor acordar já não. Ó o pôr do sol, que bonito, Alex. Uhum. E aí, como você deu a carpina ali? Agora é tarde, já. Vou dar essa mandioca aqui, ó. Pronto, e o Alex, pelo jeito, já foi colchão de novo? Eu tô, agora só pra descansar, falou. Mas já descansei. Agora eu tô um pouquinho sedentador. E você, Lucas? Ah, Lucas. Lucas, foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Bom, gente, então a gente tá indo embora, né? Como vocês viram, a gente fez algum servicinho aqui. Minha esposa, o Carpio, de novo, né? Sempre tem servicinho, né, gente? E, ó, tô tudo descabelado aqui, mas é assim mesmo, né? Aí a gente tá indo embora, agradecendo a você que assistiu até o final, né, gente? Continue vendo os vídeos até o final, compartilhando, né? Deixando o seu like, que é muito importante, né? Pro YouTube reconhecer que vocês gostaram do vídeo e espalhar pra mais pessoas, tá bom? A lua tá ali atrás, ó, que lindo, ó. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero muito que tenha gostado. No um, dois, três, eu vou falar no tchau. Um, dois, três e... Tchau!